Fala pessoal, vou mostrar para vocês como que eu fiz essa misa dobrada, muita gente pediu ela tem dois metros de comprimento, um metro para cada lado e 80 centímetros de largura aqui no meio eu coloquei três dobradiças, essas partes aqui tem 10 centímetros coloquei esses parafusos aqui com essas boboletas para facilitar e aqui eu coloquei essa peça para travar aqui para ela não adorar, agora eu vou levantar ela para vocês verem como E aí pessoal, ela ficou com dois metros de comprimento, 80 e 80 de altura, você pode carregar para a feira, qualquer lugar Aí vai amor E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá.